A Ana é considerada a principal cidade industrial do centro-oeste do Brasil. Aqui estão grandes laboratórios multinacionais do ramo farmacêutico e empresas de logística. O setor atacadista de secos e molhados também tem forte influência na geração de emprego e renda. De acordo com a Junta Comercial do Estado de Goiás, a estimativa é que entre 300 a 400 indústrias estejam em atividade na cidade. E o número de empresas pode chegar a 40 mil. O município ocupa a segunda posição no PIB estadual, com 14 bilhões 204 milhões de reais, o que representa 7,4% do PIB goiano. E a Nápoles se prepara para impulsionar a economia local ainda mais. Em breve será inaugurado o CEITEC, Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Moderno e que vai incentivar uma nova geração de empreendedores. Dentro desse shopping, ele congrega o conceito da tríplice hélice. As indústrias, os empresários, as universidades, os estudantes e o poder municipal, o município e o estado. Todos esses atores vão trabalhar em conjunto lá dentro. A ideia é que daqui saiam soluções, inovações, empresas 4.0, que vão gerar renda e emprego no nosso município. Mas não dá para falar de crescimento econômico da cidade sem pensar no complexo industrial. Essas engrenagens são símbolos da industrialização de Anápolis. O Distrito Agroindustrial foi criado em setembro de 1976. Já são 43 anos em atividade, agregando valor à produção farmoquímica, agropecuária e mineral da região. Aqui estão instaladas 160 indústrias. E olha que tem até fila de espera para que novas empresas se instalem no DAIA. A história de Anápolis também se mistura com a da Associação Comercial Industrial, a ACIA. Nós ajudamos a construção do DAIA, tá certo? Na época do presidente Soutão Falou. Foi em Brasília com o Irapom Acosta Júnior, lá no Ernesto Gás, ou na construção do DAIA. A vinda da Ferrovia Norte-Sul aqui para Anápolis teve a participação da ACIA, tá certo? O Centro de Convenções teve a participação da ACIA. Hoje aquela construção do contorno do DAIA teve a participação da ACIA. A posição estratégica da cidade é outro atrativo. Anápolis está entre duas grandes capitais. Goiânia e Brasília. Para transportar tudo o que é produzido aqui, o município é cortado por várias rodovias. E ainda tem como opção o transporte ferroviário. Mesmo com um 2020 marcado pela pandemia do coronavírus, essa crise pouco afetou as indústrias instaladas aqui. O polo farmacêutico não parou. Então o polo farmacêutico vai bem. A indústria de alimentos também não parou nessa pandemia, até porque eles fizeram protocolos, né? Tá certo? De como trabalhar. Eu acredito que não sofreu grande impacto. Mas para o pequeno varejista, sim. Para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário, o mal foi maior. O dano foi maior. Para estimular a economia durante a pandemia, o horário de funcionamento do comércio precisou ser alterado. Os comércios que funcionam no centro da cidade, eles poderão abrir de segunda a sexta, de meio-dia até às oito da noite. E o comércio no município de Anápolis, que não está localizado no centro da cidade, poderá funcionar de segunda a sexta, de oito da manhã até às seis horas da tarde. A indústria farmacêutica foi uma das que colaboraram para que a economia continuasse a girar. Quando o grupo assumiu o controle desta fábrica, eram 250 colaboradores. Em poucos anos, o número já duplicou. E agora já são 750 funcionários. A empresa cresceu. Atualmente produz 140 produtos, como antibióticos, anti-inflamatórios, polivitamínicos e cosméticos. Quando a expansão terminar, a previsão é chegar a 1.100 colaboradores. Fizemos investimentos muito fortes em tecnologia para atender os volumes produtivos que nós tínhamos estimado para um ciclo de três, quatro, cinco anos de crescimento contínuo na companhia. Neste ano, o município comemora 113 anos com uma economia forte. E para o futuro, a expectativa de Anápolis é estar ainda mais competitiva para atrair indústrias e, consequentemente, gerar mais empregos e renda. E assim, se tornar cada vez mais um município com qualidade de vida.